Começou a Páscoa Compartilhada Superbom Ganhe Doi. Promoção especial no setor de hortifruti do Superbom. Cebola quilo, R$ 2,99. Maçangala quilo, R$ 3,99. Abóbora madura quilo, R$ 2,99. Uva Benitaca Nacional, R$ 500 gramas, R$ 4,99. Melão amarelo quilo, R$ 2,99. Pera portuguesa quilo, R$ 5,99. Morango 250 gramas, R$ 2,99. Até esta quinta, no setor de hortifruti do Superbom. Superbom, faz parte da sua vida. Atenção, Águas do Paraíba informa que devido à pandemia do novo coronavírus, a loja de atendimento presencial está fechada por tempo indeterminado. Os serviços podem ser solicitados normalmente pelos canais de atendimento, não presenciais. Este momento é de prevenção. Fique em casa. Entre em contato pelo site www.aguasdoparaiba.com.br pelo aplicativo Cliente Águas ou pelo chat interativo. E também está disponível no site. Ou se preferir, ligue para o telefone 0800 772 0422. Juntos contra o coronavírus. Águas do Paraíba. Uma empresa do Grupo Águas do Brasil. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Coronavírus. Essa luta é de todos nós. Campanha da Folha FM. Emissora do Grupo Folha da Manhã. Os técnicos industriais agora têm o seu próprio conselho profissional. O CRT-RJ. Técnico legal tem que estar registrado no CRT e em dia com a sua anuidade. Ao contratar técnicos com CRT, você e seus clientes têm a garantia de que o serviço está nas mãos de quem realmente entende do assunto. Contrate somente serviços de técnicos registrados. Profissional, fique atento à data de vencimento da anuidade. Para saber mais, acesse crtrj.gov.br. Se tem CRT, pode confiar. 7 horas e 57 minutos. De volta com o Folha Noir, a primeira edição. E a gente aqui na Folha FM trabalhando no sistema home office. E a gente usando essa interatividade, videoconferência, para que a gente colabore com você e evidentemente com todos nós. Seguindo os exemplos do próprio ministro da Saúde, o Mandetta, onde aconselha ficar em casa. E aí a gente cumpre isso aqui. Mas Cláudio, você está na rádio. Sim, eu não faço parte do grupo de risco. E aí tem que ter uma pessoa aqui no estúdio. Então pronto, uma pessoa. Já no caso do Aloysio, ele em home office e também o convidado em home office. Que já, ok, está de volta aí. Tudo beleza. Aloysio, sua conexão havia caído, mas reestabelecido o contato. Contato com o doutor Rodrigo também, né? Vamos seguir. Em frente, eu comentei com o doutor Aloysio uma coisa muito importante, que é o depoimento dele. De uma pessoa, não é para apavorar ninguém. A última coisa que se quer aqui é apavorar. Mas um depoimento dele no sentido de como que são os sintomas, assim, de perto. Porque tem muita gente que não está acreditando no vírus, acha que, aliás, hoje é 1º de abril, né? Essa palhaçada, me perdoe essa expressão, mas esse dia é desnecessário. Aliás, não tem comemoração nenhuma. E também ontem me chamou a atenção as filas, enormes filas, são várias mesmo, nas lotéricas. Inclusive, baixada, aguentar casa. Então, nossa, mãe, aqui no centro, tudo lotado e o povo aglomerado, juntinho. Não sei se está em outro planeta, não sei o que é, Aloysio. É, infelizmente, vai se esperar, parece, pior para algumas pessoas, parece que é assim. Agora, você falou, ontem tiveram um dos ifs aí da Estadura, que comemoraram o 31 de março, em 64, né? Será que o 31 de março, na verdade, não é a verdadeira data. Na verdade, não é a verdadeira, é ótima. Mas, até dia 1º de abril, o presidente civil João Goulart, ele despachava... Está no eco, Cláudio. Sim, está sim. É porque tem duas conexões suas. Eu vou tentar tirar uma sem tirar você do ar aqui. Se eu tentar tirar essa aqui, só vou ativar o mudo. Vê se parou o eco agora. Está ouvindo? Agora melhorou. É porque tem duas conexões suas ao mesmo tempo aqui. Então, deu esse eco. Agora melhorou. Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo mais minha voz. Não, é porque eu tirei aqui o microfone, né? Então, deu esse... Deu essa... Tenta voltar o microfone aqui para... Para você ouvir. Eu estou mudo. É. Mas na segunda chamada sua. Você está ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Ah, então está. Passa. O Rodrigo está me ouvindo? Estou ouvindo bem também. Não, só para que eu... Na verdade, embora as tropas do Juiz de Fora tenham... Em 64, tenham... Tendo descido para tomar o Rio com as... Do... O Límpio Morão Filho, general, e depois o Cruel vindo de São Paulo, Até o dia 1º de abril, o presidente João Goulart despachava, meio-dia, no Palácio Aranjeiras. Então, a data do golpe mesmo é 1º de abril. Mas uma revisão histórica aí, botaram para o 31 de março, né? Então, quem quer comemorar o golpe militar, Como diria o próprio Marechal Castro do Branco, que liderou o golpe, as vandeiras alvoroçadas, O dia certo é hoje. É o 1º de abril. O dia da mentira. Podem comemorar à vontade. A supressão de direitos individuais. Mas, ô Rodrigo, vamos lá. É... Isso que o Claudio falou é verdade. Você acha que tem muita gente que está esperando para ver, tipo São Tomé, ver para crer, Para daí tomar os cuidados necessários? Acho. Acho que ainda tem uma significativa parcela da população que ainda não está acredito Porque não chegou perto dessa pessoa, não tem nenhum doente, Ou ninguém pegou a doença, ninguém ficou internado. Eu acho que é o que você comentou, as pessoas só vão realmente a quarentena, O isolamento domiciliar, quando a doença chegar perto, na cidade, perto, no bairro. Aí as pessoas vão passar a seguir de forma mais rigorosa. Aqui em Campos, eu estava, acho que você, sua conexão havia cantando com o Claudio, Que quando eu venho, quando eu vou, eu trabalho também no HGG, E aí eu pego a problema do Leonel Brizola. E o mercado municipal ainda, volume de pessoas muito grande, A rodoviária também, muita gente, as pessoas dentro dos ônibus, Acho que deveria esvaziar mais o ônibus. Então, a gente vai ter um aumento aqui na cidade significativo ainda no número de casos. Lembrando que a gente não faz os exames ainda como deveria fazer. A recomendação da OMS é de que todas as pacientes suspeitos, Todo mundo que tem algum sintoma respiratório, deveria ser tratado. E a gente não faz isso, ainda não faz isso. O Brasil não adquiriu, tanto o governo federal, Como os estaduais municipais, não adquiriram uma quantidade significativa do teste, Até porque pela grande demanda, a falta de disponibilidade. Então, certamente agora, a partir de abril dessa semana, Chegando às sorologias, é um outro método do que a gente usa, Nós vamos ter um aumento, como foi nos Estados Unidos, Um aumento exponencial de casos em 20 dias. Tem aqui uma pergunta no streaming do seu colega, Doutor Carlos de Kovács Neto. Não sei se você está vendo pelo streaming aí, mas eu vou ler para você, ok? Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Doutor Carlos. Alguns países da Europa e os Estados Unidos estão cogitando ampliar o uso de máscara cirúrgica para uma parcela maior da população, com o intuito de diminuir a contaminação, mesmo considerada a escassez de produto. Você acha que isso é eficaz? Bom dia, Carlos. Eu acho que eu vou encontrar com ele daqui a pouco. A gente vai se ver no hospital. Bom, essa estratégia, na verdade, a gente sempre trabalhou da seguinte forma, imaginamos a seguinte forma. O uso da máscara, ele deve ser restrito em situações onde haja risco de transmissão por via respiratória. A maioria das doenças por transmissão, elas são transmitidas através do que a gente chama de gotículas. As gotículas, as uscimos, espirramos, falamos, elas saem da nossa boca e percorrem um caminho máximo de... logo caem no chão, por gravidade. Então, o uso da máscara, ele ficaria restrito para locais com alta aglomeração de pessoas, onde eu tenho essas pessoas próximas, e aí eu poderia ter contaminação através do uso, se eu não tivesse, por via respiratória, se eu não tivesse de máscara. Isso sempre foi aceito, nunca recomendamos o uso indiscriminado de máscara. Na verdade, o fato de você estar com a máscara te dá uma sensação de, às vezes, não estar, te incomoda, e você está levando mais a mão ao rosto para ajeitar a máscara. E em ambientes abertos, a principal forma de transmissão são as mãos. A gente encosta em superfícies, a gente encosta, às vezes, de forma rápida, dá a mão, cumprimenta alguém, e o vírus fica na nossa mão, e nós levamos, então, a mão. Essa é a principal forma de transmissão. Agora, realmente, o Carlos tem razão, tem essa recomendação, que deve começar a entrar em vigor. Alguns estudos, mas estudos pequenos, a gente chama não controlar, mostrando uma diminuição de contaminação com essa medida. Eu acho que é, a gente tem que tentar tudo, vamos, talvez, aguardar um pouco, alguma semana ou duas, vendo outros países adotando, para a gente adotar de forma discriminada, mas é uma outra possibilidade, não dá para excluir, tem aqui uma pergunta feita no grupo, no programa, no WhatsApp, do jornalista Franio Abreu. Vou repassar para você. Reforçar a imunidade é sempre muito importante, especialmente em tempos de pandemia. como reforçar a imunidade, no caso de pacientes com doenças existentes, como tipo diabetes, entre outras? Nesse pré-existente, né? Boa pergunta também. As pessoas ficam imaginando, ah, eu estou com a imunidade baixa, o sistema imunológico não está bom. A gente tem que assumir o seguinte, o nosso sistema imunológico, ele está mal, ele está bom, até prova contrária. Então, não existe um remédio milagroso para melhorar a imunidade. Toda pessoa saudável que pratica atividade física, se alimente bem, durma bem, tente não ficar muito estressada, ela vai ter a imunidade dela perfeita. E, de acordo com o que essas situações, elas não vão ocorrendo, a gente tem uma queda, mas uma queda também na nossa imunidade. O que faz realmente nós termos uma diminuição de células na produção de anticorpos, principalmente, são doenças crônicas. Então, ele citou aí diabetes. O indivíduo que é diabético, se ele não controlar os níveis glicêmicos dele, ele vai ter uma diminuição na produção de anticorpos e de células de defesa. O indivíduo que tem doença renal, se também, se ele não cuidar adequadamente, não tomar os remédios, ele tem que tomar a mesma coisa. O hipertenso, a hipertensão acaba levando a problemas cardíacos. Então, na verdade, não tem uma fórmula mágica. O que a gente tem que fazer nesse período é reforçar hábitos de vida saudáveis. E, para quem tem doenças crônicas, essas doenças devem estar muito bem controladas. Com isso, a imunidade vai ter uma resposta satisfatória a um quadro infeccioso. Eu ouvi-se falando aí que precisa dormir bem, se alimentar bem, fazer saúde física, não ter estresse. Existe esse tipo de pessoa? Dentro do possível, a gente tem que tentar, juntando essas variáveis e praticá-las o tempo possível. Está todo mundo muito estressado, sobretudo esse fato. Sim, nós, profissionais de saúde, eu saio de casa todo dia, sete horas da manhã, sete e pouco, chego oito. eu brinco com meus amigos, olha, não tenta falar comigo, porque eu chego em casa, quando eu vou olhar o celular, oito horas, tem cem mensagens no WhatsApp de pessoas diferentes, grupos diferentes. E aí, eu começo a tentar... Então, é realmente muito conturbado para infectologistas. Campos tem uma quantidade pequena, nós somos, acho que a última vez que eu contei, nós somos oito infectologistas. E aí, a gente não tem que pensar só na cidade, é na região, porque a gente atende, vários de nós atendemos em outras... Trabalhamos em outros hospitais ou em secretarias de saúde, nas cidades ao redor. Então, é uma defasagem e a gente está muito sobrecarregado. Eu vi ontem, você está falando em grupo de WhatsApp, Rodrigo, eu vi ontem uma cena, não sei se você chegou a ver, o Cláudio, o ouvinte, mas rodou esse vídeo em grupo de WhatsApp, uma senhora caminhando em frente à casa de vídeo ali da Berta Torres, com uma máscara pet de garrafa pet, máscara pet, perdão, uma máscara feita de garrafa pet. Isso tem algum... protege? Não. De filtração de partículas virais, não tem nada. Aquilo só vai atrapalhar porque vai incomodar ela e ela vai botar muito a mão no rosto. Então, não tem o mínimo sentido. Se a de pano já incomoda, imagina se a de plástico. imagina a garrafa pet. A mais interessante que eu vi, brincando, é óbvio, foi uma daquelas esponjas de lavar louça que a cidadã fez dois furinhos, um em cada extremidade com um botão elástico e encaixou. Não tem a mínima serventia dessas soluções domésticas. Eu já vi uma também, tem um vídeo de uma mulher, nem para saber se é brasileira ou não, porque ela não fala, pega uma cueca, bota uma parte da perna cueca aqui e a outra na cabeça e vira touca. Você viu essa também? Vi. Também. Também não funciona? Nada, nada. Essas soluções caseiras, esmagadoras, a maioria delas não tem nenhuma validade. Luiz, doutor Rodrigo, agora tem uma pesquisa e o Ministério da Saúde está comentando, mas não divulgou oficialmente, sobre a questão do TNT. Eu não sei se o senhor acompanhou isso, de que ele... O ministro falou isso, o Mandetta falou sobre isso ontem na coletiva. Então, acho que a gente poderia ouvir, doutor, se isso realmente procede, se... Também para o pessoal não sair comprando qualquer TNT, como é que é isso. Dê um detalhamento sobre esse caso, por favor. Então, isso são as chamadas... A gente já vai apelando com o passar do tempo as medidas heróicas. É óbvio que não é um material mais adequado para utilizar, até por isso ele não é utilizado de forma rotineira. Agora, aparentemente, poderia ter alguma validade, mas eu acho que ainda não é o momento o nosso parque industrial brasileiro, ele está se adaptando para a produção dos EPIs que serão necessários. Então, pelo menos na região, tem uma diminuição dos estoques, mas, que eu saiba, ainda não está zerado. Então, eu acho que isso seria para um segundo momento se ele chegar. agora, Rodrigo, como se fala aí, quer dizer, a data, a referência que a gente está usando aí é dia 20 desse mês que se inicia hoje. Você, particularmente, trabalha com qual projeção de curva? Então, quando você comentou do estudo, até, eu estava lendo ele, o estudo lá do Imperial College, que são os maiores especialistas da área, a gente trabalha da seguinte forma, a gente visualiza as possibilidades, a gente não faz estimativas a muito longo prazo. então, certamente, a gente vai ter um aumento do número de casos importante nas próximas semanas, focado como 20 de abril, do meio para o final de abril, a explosão do número de casos, e aí a gente trabalha a cada duas, três semanas. Então, o que a gente pode afirmar hoje, categoricamente, é o número de casos vai subir, ele vai subir muito, e até o final do mês nós teremos, estaremos, na aceleração máxima do crescimento do número de casos. Quanto tempo isso vai durar? Não dá para dar certeza, mas certamente não será algo rápido, isso deve durar mais algumas semanas, então, a gente vai ter esse período de exceção, no mínimo, mais um mês a 45 dias. Na melhor das hipóteses, daqui a 45 dias, as coisas poderiam começar a diminuir e a gente ir afrouxando alguma medida. antes disso, certamente, isso não vai acontecer. 45 dias a contar de 20 de abril? 45 dias a contar de 20 de abril. É a prejeção dessa mesma, lá para meada do final de junho, né? uma das hipóteses, isso. Os casos, eles vão começar a diminuir progressivamente, a gente não pode afrouxar de vez, voltar à vida normal, porque certamente vai restar aquela proporção da população que não está com o vírus, então, nós poderíamos ter uma segunda onda econômica, com aumento no número de casos e, então, certamente, talvez o ano de 2020, a gente não vai conseguir ter um ano normal do ponto de vista cultural, comportamental, até o ano. essa questão da segunda onda, a China se preocupa muito com isso, né? Inclusive, com casos importados de vírus que já não seria o mesmo vírus seu da China, já teria sofrido mutação. A gente sempre usa como referência a última pandemia desse nível que a gente teve, mais grave, até porque, estamos falando de 100 anos atrás, foi a gripe espanhola na influência H1N1, os censos não eram tão bem elaborados, mas há estimativas que falam até em 100 milhões de pessoas mortas, há estimativas, embora as mais aceitáveis falem entre 30 e 60, e a segunda onda da gripe espanhola, ela matou mais que a primeira, né? É, a gente está vivendo, quando eu fazia residência e estudava a parte epidemiológica, a parte da história das epidemias, a gente está vivendo história agora, a gente está fazendo história do que a gente lia 100 anos atrás. A gripe espanhola, o grande problema da gripe espanhola era a carência de assistência, de assistência médica, de cuidados básicos, de higiene, então, nós tivemos um aumento considerável do número de mortes por causa disso. a segunda onda da gripe espanhola, que não era espanhola, ela foi, então, lá para 1920, mais ou menos, ela trouxe, a gente não tem esse dado concreto, ela trouxe o mesmo número, talvez um pouco, do número de mortes da primeira onda, e ela foi baseada principalmente nessa questão da imunidade. Por quê? Porque hoje as pessoas não morrem tanto, mas em 1918 o mundo que teve morreu. Então, não restou ninguém com imunidade que se protegeria de um novo episódio. Então, a população voltou a ficar totalmente suscetível, não tomamos o cuidado, não foram tomados os cuidados adequados, e aí, então, nós tivemos um novo aumento do número de casos. Realmente, a economia já estava ruim, e isso ajudou, então, a esse... um grande número de mortes. O que é descrito nos livros, nos artigos médicos, é que a segunda onda matou aproximadamente a mesma coisa que a primeira e talvez um pouco mais. É, exatamente. Além dos livros, eu posso falar, porque eu sempre ouvi falar muito dela, porque a minha bisavó, uma paterna, morreu de... Ela morava a mãe da mãe do meu pai, ela morava ali no... Em cima do prédio da Leira de Apolo, e tinha um marido que era farmacêutico, boticário, que naquela época era um misto de clínico geral e uma farmacêutica junto, e ainda assim ela faleceu. Então, isso sempre me espantou, porque morreu aqui, quer dizer, no centro do coração de Campos, e ela morreu em 1919, a Grispaola foi de 18 no final da Primeira Guerra Mundial, em 1920, você está certo, ela parece que apareceu primeiro no estado do Câncer, nos Estados Unidos, mas foi nos jornais da Espanha que noticiaram e possa se chamar a Grispaola. Lógico, se você vai estar certo, eu vou estar sempre errado. mas você fala que a história está sendo escrita. Claudio, só para lembrar que o áudio continua no ar. Você fala que a história está sendo escrita. Como é que você espera, qual a sua perspectiva enquanto grande conhecedor na área, tanto na parte empírica quanto na literatura, como é que você espera que ela seja escrita? Qual a sua perspectiva? Está um pouco cedo para a gente ter essa noção, mas eu acho que nós, a humanidade, ela vai sair dessa atual epidemia com algumas lições. A principal delas é ele não está preparado para lidar com uma pandemia causada por um vírus, por um micro-organismo com uma letalidade moderada. A gente nem pode classificar a letalidade do coronavírus como alta, ela é no máximo moderada quando a gente compara com outros micro-organismos. Então, está mais do que demonstrado que a humanidade não está preparada para lidar com isso. E poderia ser muito pior. que a gente poderia ter com letalidade causariam, aí sim, um verdadeiro caos, um verdadeiro mundial com problemas econômicos e aí vindo a reboque todos os outros. Então, acho que é o principal recado que a natureza está dando para a humanidade. nós temos que cuidar cada vez mais de questões ambientais, de questões higiênicas das pessoas para, óbvio, pensando em larga escala, para diminuir a propagação dessas doenças. atualmente, eu acho que nós vamos sair desse episódio muito mais preocupados, mais atentos com medidas e... Eu costumo brincar, estou brincando dentro da atual situação, ainda dá para brincar com os colegas profissionais de saúde, nós infectologistas, quando nós atuamos dentro do hospital, nós normalmente trabalhamos na CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E a coisa que a gente mais pede para todos eles, para todos os profissionais, é para lavar as mãos. Então, a gente fica solicitando, lavem as mãos, lavem as mãos. E agora, a gente precisou passar por uma pandemia para que as pessoas se lavaram as mãos. A gente está tendo uma dificuldade grande nos hospitais em renovar os estoques de sabonete, líquido e álcool gel, porque agora todos os profissionais eles lavam as mãos, eles higienizam as mãos de forma insistente. Então, eu acho que vai sofrer muito, a humanidade vai passar por perdas dolorosas, mas talvez a gente use isso para mudar alguns hábitos, mudar a importância, como que os políticos veem a importância da atenção básica à saúde, a importância de nós termos leitos hospitalares, de nós termos planos de contingência rapidamente, que possam ser rapidamente implementados, acho que essa pelo menos vai ser a grande lição que vai ficar. esse aspecto didático dessas pandemias, porque a gente vive num mundo em que as pessoas, o grande problema do ser humano, acho que assim, sempre foi assim, ele acha que o mundo sempre foi como é a partir do seu nascimento, ele tende a achar que a história, sei lá, Gengis Khan e Getúlio Vargas viveram na mesma ficção científica ali e não teve uma diferença de um para outro, enfim, é tudo passado, né? E você acha que nesse aspecto, logicamente, que ninguém deseja aprender nada por um meio tão doloroso, mas nesse aspecto didático, ela cumpre uma função para a humanidade? Olha, tomar cuidado, vocês não são tão, 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 tão quanto vocês acham? Sim, sim, infelizmente, na verdade, eu acho que esse talvez seja o único dado positivo para mostrar para a gente, mostrar para a humanidade como que a ciência é importante, nós, infelizmente, temos no nosso país um administrador, um gestor que não pensa assim, pelo contrário, a gente precisa investir cada vez mais em, tanto na parte de prevenção, na parte de, 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 como na parte terapêutica, parte de medicamentos, de vacinas e de, de estratégias para as infecções, nós precisamos investir em saneamento básico, é inacreditável que nós ainda temos cidades no país com 40, 30%, outras com menos de saneamento básico, então, e aí, não falando só de Brasil, se a gente for para outros países, continente africano, isso é pior, e nós todos habitamos o mesmo planeta, então, eu acho que a gente saia dessa pandemia com um pouco mais, olhando menos para fronteiras e olhando mais para o futuro da humanidade, eu acho que isso é importantíssimo para o nosso futuro e que consigamos colocar as relevantes que enxerguem a importância da ciência que ela está aqui basicamente para ajudar todos nós. Quer dizer, não só a ciência, eu acho que tem umas coisas, algum, porque a gente teve uma pandemia anterior na verdade ao coronavírus, ao novo coronavírus, que foi uma pandemia do obscurantismo, logicamente que essa não é biológica, mas de pensamento obscurantismo que levantando xenofobia e fronteiras e fronteiras nacionais e diferenças de raça, sobretudo a partir da migração da guerra civil da Síria para a Europa e todo o norte da África, se teve uma pandemia de obscurantismo relativa ao negacionismo da ciência, se em pleno século XXI dizer que o homem não foi a lua, se dizer que a terra é chata, a terra é plana, você imagina o campeonato de surf na borda, como é que não ia ser, ou de vela, e também a imprensa foi muito atacada, com a difusão de informações através das redes sociais, é aquela coisa, o William Bonner causou muito impacto algum tempo atrás por ter dito que ia fazer o Jornal Nacional para o Homer Simpson e com as redes sociais todo o Homer Simpson passou a se achar o William Bonner, e muitas informações como o Claudio falou no início, sem credibilidade, sem apuração e você está voltando a ver a necessidade da imprensa no sentido de você ter informações checadas e rechecadas, informações com um grau de confiabilidade, porque a rede social cada um posta qualquer loucura que quiser, então nesse aspecto didático, ciência, outra coisa, a importância dos Estados Nacionais também em relação ao mercado resolve tudo, os Estados assumiram as rédeas dessa crise, você acha que esses quatro, a ciência, a imprensa, os Estados Nacionais e o... essa globalização da humanidade que de fato se deu, você acha que são quatro parâmetros que saem valorizados dessa crise toda? Sem dúvida, o mais importante é a questão que você falou da valorização do Estado, a gente estava vivendo um momento em que o Estado tem que ser o mínimo possível, muita gente falando isso, o Estado não deve intervir em nada, isso demonstrado que se nós tivermos um Estado forte, nós vamos começar a próxima pandemia, nós vamos viver em uma série de ficção onde não há qualquer controle de... todo mundo faz o que quiser e o Estado não intervém em nada. É óbvio que não é para... o Estado sou eu, como diria o rei francês, mas a gente precisa do Estado, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que intervir quando for necessário. A pergunta econômica, o Estado tem que ou não intervir? Bom, a gente fica com exemplos aí, algumas pessoas acham que tem que intervir mais, outras menos, agora, o fato é, não dá para viver sem um Estado forte, principalmente na área de saúde, a gente não tem... a população brasileira, o povo brasileiro, ele ainda é uma sociedade muito jovem, nós não temos ainda uma conscientização coletiva que nos permita abrir mão de um Estado forte. Então, a pandemia está aí para mostrar isso. E as outras questões que você colocou, acho que também elas saem fortalecidas, é... a gente, infelizmente, viveu nos últimos anos um obscurantismo absurdo, isso não foi no Brasil, isso é mundial, não, sim, fora do Brasil, em outros países, com a chegada de extrema-direita ao poder... Redorgana, Turquia, Duterte nas Filipinas, Urbana... A França, que está cada vez mais... Le Pen, Le Pen, então... Salvini na Itália... Sim, então, vamos... Bom, talvez tenha que passar por isso, né? Exato, do nosso eixo aqui, desde os Estados Unidos com a eleição do Trump, que também não é... não seria o ideal, vai ficar cada vez mais claro isso. Bom, mas... Tomara que a gente passe logo, e a pandemia também sirva para abrir os olhos de muitas pessoas a esse respeito. É uma pergunta meio... que não é de sua área, você responde se você quiser, mas você acha que essa pandemia tem a virtude de nos dar o idiota como idiota? As redes sociais estão confirmando, né? O que você... o que você está dizendo. Os... que a gente lê hoje, e as pessoas propagando isso de forma... sem nenhum pudor, né? O vírus é uma invenção de um laboratório comunista chinês. Meu Deus, foi demonstrado análise filosófica do vírus que ele foi uma mutação do coronavírus. nós temos sete coronavírus que causam infecção no mundo. Um deles mutou e criou-se uma nova cepa e a população não tinha imunidade. Culpar, bem, ah, o chinês é um morcego. No Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil, o principal reservatório animal de vírus influenza é o porco. Então, os porcos, eles têm lá os seus vírus influenza e eles potencialmente podem mutar e infectar o humano. nós no Brasil consumimos e não importamos mutação de porco. Bom, imagina o seguinte, no Brasil nós não temos um controle de todos os criadores de porco. Uma mutação ocorre ao acaso, temos uma influenza com capacidade de infecção em humanos e ele infecta um brasileiro e daí a gente inicia uma pandemia. Israel não consome carne de porco, então, seria correto os israelenses apontarem o dedo para nós brasileiros e falar, ah, o Brasil produziu um vírus, o Brasil é culpado da pandemia. Pelo amor de Deus, eu acho que isso faz parte do obscurantismo de como a parte da população está bitolada. É, no caso, eu acho que iria ser uma causa que iria conseguir unir os judeus e árabes, porque muçulmanos também não comem carne de porco, eles iam apontar juntos o Brasil é culpado. Pois é, isso não tem o mínimo cabimento. Boa, boa, grande analogia. Cláudio, vamos, vamos, se você, vamos partir para o último intervalo? Pois não. Vamos partir para o último intervalo? Podemos. Ou você prefere tocar direto? São 8h32, podemos fazer um rápido intervalo aqui e fechar na sequência. Tá bom. Legal? Então vamos lá. São 8h33, se puder, eu deixo uma pergunta aqui, não sei se, na verdade, eu acho que é uma opinião do doutor, com o conhecimento que ele tem, porque o ministro falou ontem também, o Mandetta, disse que existem pouquíssimos casos nos presídios. Eu gostaria de ouvir. Aí eu... ele falou Fomoro. Falou Fomoro. 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 é tanta informação que eu confundi. Sérgio Moro, também falou, né? Então, enfim. Fomoro foi perguntado diretamente sobre isso e respondeu que tem apenas um caso de um óbito na França registrado. Aí eu gostaria de ouvir a opinião do doutor sobre isso, porque na verdade a opinião, não sei se vai dar plantão aí para esse tipo de situação. Bom, então a gente faz um rápido intervalo, são oito horas e trinta e quatro minutos em campo, você está acompanhando o Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo com o jornalista Aluísio Abreu Barbosa, o convidado médico infectologista, Rodrigo Carneiro, falando sobre a Covid-19. Em instantes, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Em campos, são vários endereços e também da Clínica Proteus. O médico do trabalho, Ricardo Garcia, alerta sobre os cuidados necessários para o médico.